Prólogo. Este CD dá continuidade a uma série sobre a música popular brasileira. Os quatro primeiros falaram da polêmica entre Noel Rosa e Wilson Batista, do relacionamento para lá de conturbado entre Dalva de Oliveira e Erivelto Martins, do imenso repertório salpicado de sucessos de Michael Sullivan e o quarto sobre o gênio, o rei da dor de cotovelo, Lupicínio Rodrigues. Agora falaremos sobre uma musicista, maestrina e compositora excepcional e ainda uma mulher ímpar, glorificante sobre todos os aspectos. Uma pessoa orgulho de nossa história, bem à frente do seu tempo. Ela é Francisca Edviges Neves Gonzaga, ou simplesmente Chiquinha Gonzaga. Ela compôs cerca de 2 mil músicas e destas eu consegui referências de apenas 309 canções suas que foram gravadas. Dentre estas, eu consegui fazer o download de 166 músicas diferentes. Algumas foram editadas insistentemente, como Lua Branca, 70 vezes, Corta Jaca, 69 vezes e O Abre Alas e Atraente, 42 vezes cada. Muitas gravações foram realizadas de maneira inadequada e sem a qualidade que Chiquinha merece. São gravações caseiras ou em apresentações, sem a preparação correta para obter qualidade de som. A maioria das gravações de suas músicas foi instrumental, principalmente realizadas por pianistas como ela. Pode-se constatar a versatilidade de Chiquinha pela variedade de ritmos e gêneros presentes em seu trabalho. Dos gêneros que editou, os mais frequentes são valsa, tango ou machixe, polca e canção. Mas também encontramos cancioneta, fado, abaneira, scotch, romance, dueto, balada, marcha, barcarola, modinha, gavota, mazurca, dobrado, bolero, quadrilha, caterete, lundu, batuque, samba, fantasia, prelúdio, raconto e noturno. A lei de peça sacra, serenata, hino, marcha carnavalesca, dança africana e até dança popular chinesa. Senti imensa dificuldade de saber se algumas letras das músicas interpretadas são, na verdade, da própria Chiquinha. Pois muitos compositores puseram letras em suas músicas, muitas vezes sem autorização, até mesmo quando ela ainda estava viva. Meu contato maior com a Chiquinha foi quando da exibição da minissérie da Rede Globo, levada ao ar de 12 de janeiro a 19 de março de 1999. A minissérie mostra que ela era uma mulher livre e, por consequência, se permitia ter uma vida sexual ativa sem esconder de ninguém, mas levava muita pancada por isso. Aliás, Chiquinha, provavelmente, pelo seu temperamento transgressor, depois de sua morte, caiu no esquecimento por décadas. Em 1939, quatro anos depois de sua morte, foi publicada sua primeira biografia, intitulada Chiquinha Gonzaga, grande compositora popular brasileira, da jornalista Marisa Lira. Mas só foi publicada graças à forte insistência de seu marido João Batista Fernandes Gonzaga, no afã de imortalizar sua dourada. Sua segunda biografia só veio aparecer em 1973, a pioneira Chiquinha Gonzaga. Do sobrinho da própria Chiquinha, o teatrólogo, escritor, jornalista e compositor, Geisa Gonzaga Buscoli. Mas o resgate definitivo de Chiquinha só veio em 1984, com a publicação do livro da socióloga Edinha Diniz, intitulado Chiquinha Gonzaga, uma história de vida. Embora Chiquinha fosse uma compositora e musicista excepcional, a Edinha, por ser socióloga, deu um forte viés social à vida desta guerreira. Ainda bem, para se ter a ideia do quão pouco se sabia de Chiquinha, apenas depois da publicação da biografia de 1984, foi que Edinha Diniz, visitando a cúria metropolitana do Rio, teve acesso ao processo do divórcio perpétuo de 1875, movido pelo primeiro marido no tribunal eclesiástico. E, a partir desta descoberta, é que se soube da origem afrodescendente de Chiquinha. Até então, pensava-se ser ela uma mocinha rebelde da alta sociedade carioca. Graças a Edinha, também ficamos sabendo que Joãozinho, seu filho adotivo, foi, na verdade, seu terceiro e último marido. As pesquisas de Edinha logo começaram a promover o nome de Chiquinha, até mesmo bem antes da publicação do livro. As redescobertas de muitas partituras levaram a pianista Clara Swerner a gravar dois LPs pela Odeon, Ambos, em 1980, intitulados O Piano de Chiquinha Gonzaga, volumes 1 e 2. Em 1983, Maria Adelaide Amaral encena um musical que conta a história de Chiquinha Gonzaga através de suas músicas, peça intitulada O Abre Alas, apresentada no Teatro Popular do SESI, em São Paulo. Depois da publicação do livro de Edinha, outras biografias apareceram, artigos e ensaios foram publicados e o nome de Chiquinha sai da prateleira e começa a circular dentro e fora do meio acadêmico. Em 1998, a peça O Abre Alas voltou aos palcos para a comemoração dos 150 anos do nascimento de Chiquinha e teve como protagonista Rosa Maria o Mortinho no papel de Chiquinha. Sua história foi popularizada definitivamente com a exibição da minissérie. A vida de Chiquinha aqui, embora abordada de forma superficial, foi um marco na divulgação do nome e da obra da compositora. E, além disso, se não fosse a minissérie, a gente ia ter muito menos canções gravadas, principalmente em voz. Todas as pessoas que escrevem sobre Chiquinha ressaltam ser ela uma mulher muito além de seu tempo. Muito comum se afirmar que ela foi uma mulher do século XXI que, por obra do destino, nasceu e viveu nos séculos XIX e XX. Nasceu libertária, tornou-se livre, venceu preconceitos e enfrentou uma sociedade machista e sufocante para a mulher. Além do mais, sua música, que vai de rebuscada a simples, tornou sua obra genial. Para esta pesquisa, utilizei principalmente o livro da socióloga Edinha Diniz, Chiquinha Gonzaga, com a história de vida. Vários artigos, notícias, pequenas biografias disponíveis na internet e alguns trabalhos acadêmicos. Os principais sites são, sem dúvidas, os do Instituto Moreira Salles e ChiquinhaGonzaga.com, organizado pelo pianista Vandrei Braga. Os principais trabalhos acadêmicos foram Abre alas que eu quero passar, rompendo o silêncio sobre a negritude de Chiquinha Gonzaga, de Carolina Gonçalves Alves, publicado na revista de Antropologia e Arte da Unicamp. As três fases do Machista e Música Publicado em 2019, em Campinas, São Paulo, no ano 6, volume 1, da revista Música Popular, em revista, sob a autoria de Henrique Leal Cazes. Chiquinha Gonzaga, em discurso, narrativas sobre a vida e obra de um artista brasileiro, de Rodrigo Canto Saveli Gomes, tese de mestrado da Universidade de Santa Catarina. As músicas de Chiquinha Gonzaga, como aporte para discussões de gênero na escola, de Eliane Regina Crestani Tortola, apresentada em 2017, no 5º Simpósio Internacional em Educação Sexual. Abre alas, subversão e inovação em Chiquinha Gonzaga, de Janaína Pereira Viana e Daniela Pedreira Aragão. A composição de uma pioneira, de Francisca a Chiquinha. Monografia de mestrado em Antropologia Social da Unicamp de 2015, por Rafael Nascimento César. Chiquinha Gonzaga, de outsider ao reconhecimento perante o domínio masculino. Tese de doutorado de Maristela Rocha de Almeida Magalhães, defendida na Universidade Federal de Juiz de Fora, em 2019. Para melhor compreendermos a importância desta mulher maravilhosa sobre a criação da música brasileira, vou tentar expor como era o meio musical no século XIX no Brasil. Antes, para uma pausa e começarmos a conhecer a musicalidade de Chiquinha, vamos ouvir uma composição dela com letra de J. Senna, escrita em 1901 e que faz parte do CD da Ministério da Globo. A canção intitula-se A Brasileira, que aqui vai interpretada por Adriana Calcanhoso. Vamos a ela!